Música E fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra falarmos mais uma vez sobre o FIFA 20 aqui no canal Edição Libertadores, DLC Libertadores Que sim, pessoal, a EA Sports liberou hoje em seu site oficial as perguntas mais frequentes em relação à DLC, velho Eu vou ler aqui junto com vocês porque todas essas coisas são as coisas que a galera mais está querendo saber da comunidade E sim, tudo isso é confirmado porque está no site oficial da EA Sports, no site oficial do FIFA 20, beleza? Então vamos lá que o vídeo promete ser longo, então já deixa o seu like aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal caso você seja novo pra não perder nada, velho Eu irei trazer tudo sobre a DLC, tudo sobre o FIFA 20, tudo sobre o FIFA 21 também e sobre o Pro Evolution Soccer Então se você é novo, seja muito bem-vindo e faça a sua inscrição aqui abaixo, pessoal Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre o áudio, o que você está achando do áudio, se melhorou, se piorou Eu quero a sua opinião sincera aqui de vocês sobre o microfone aqui do canal, velho Então deixa aqui no comentário o que você está achando desse áudio, se está de uma boa qualidade ou não Então vamos lá, vamos sem perder tempo Temos aqui as perguntas mais frequentes sobre a Libertadores, né, pessoal? Lembrando que isso foi liberado hoje, dia 20 de fevereiro, né, pessoal? E eu vou ler aqui brevemente com vocês e vou tentar dar uma inspirada em cada um desses itens que foi assim esclarecido aqui dessa forma E aqui, pessoal, vale a pena lembrar que está falando se os jogadores brasileiros virão genéricos ou licenciados Sim, pessoal, aqui dá a cartada final falando Será que teremos o brasileirão licenciado, os jogadores do Campeonato Brasileiro licenciados na DLC Libertadores ou não? Bom, aqui temos essa informação, mas vamos ir uma a uma Vamos lá Quando poderei jogar as competições da Comebol no FIFA 20? A atualização da Comebol estará disponível a partir do dia 3 de março, como vocês podem ver, né, pessoal? A atualização estará chegando dia 3 de março agora, então logo no começo do mês, né, pessoal? Hoje é dia 20, então faltam cerca de duas semanas para ela ser liberada Até menos, né, cara? Porque esse mês tem menos dias, então faltam bem poucos dias para essa DLC chegar a todos nós A atualização é gratuita, beleza? Sim, a atualização de conteúdo e tal estará disponível gratuitamente, como vocês sabem Ela é gratuita, não terá que pagar nada para instalar ela, pessoal, então ela só estará disponível E se você tem um FIFA em qualquer plataforma, você estará apto a baixá-la Qual o tamanho da atualização? A atualização terá cerca de 4,8 GB de espaço, pessoal Então é uma DLC bem robusta Irá ocupar boa parte da sua memória, né, pessoal? Porque 4,8 GB não é pouca coisa E 5,5 GB para o Xbox One Então o PlayStation 4 terá essa capacidade E o Xbox One essa Eles não falam aqui quanto será para o PC Mas deve ser por volta desses aqui também, né, pessoal? 4,5, por aí Que modos estão inclusos nessa atualização? Você poderá jogar os torneios da Comebol A Comebol Libertadores Comebol Sul-Americana Recopa da Comebol No FIFA 20, nos modos Exibição e no modo Carreira Conecte-se mais do que nunca com a Comebol Libertadores Com um conteúdo específico no FIFA 20 Team E jogue o modo exclusivo de torneio Libertadores, né, pessoal? Podem ver aqui que cita basicamente todos os modos do jogo Exceto o Volta Fútbol, né, pessoal? Então todos esses outros modos Teremos sim os recursos da Libertadores Isso é bem legal, né, cara? Bem interessante Muita... Vamos dizer que muita variedade, né? Que eles irão inserir para esse campeonato Irão sim aproveitar bem mais do que a Konami aproveitou, por exemplo Quando tinha a licença desse campeonato Vamos lá Teremos novos escaneamentos dos jogadores? Sim, como parte da nova atualização Você verá 76 novos jogadores com animações de rosto autênticos, né, pessoal? Em diversos clubes que jogam o torneio Então muitas equipes que jogam o torneio receberam novas faces Teremos ao todo 76 novos jogadores Incluído o seu visual, o seu rosto Então isso é bem legal, né, pessoal? Isso tudo é bem interessante E teremos 76 novas faces Será que teremos alguma do campeonato brasileiro, velho? Bom, fica aí que já já você vai descobrir O que está incluso no modo torneio da Comebol Libertadores? Vamos ler aqui rapidinho O modo de Libertadores consiste em uma experiência legítima da competição Levando seu time desde a fase de grupos da Libertadores até a grande final A experiência inclui um menu personalizado com a marca registrada da competição Ainda com notícias dinâmicas Além de tabelas de classificação, calendário e resultados Para mantê-lo bem informado sobre tudo o que acontece no torneio Então basicamente teremos aqui no modo Libertadores um modo carreira, né, pessoal? Um mini modo carreira, só que sem contratações Só realmente para a disputa do torneio da Libertadores No lançamento do dia 3 de março Os 28 times que classificaram diretamente a fase de grupos Estarão presentes no modo torneio Com os últimos 4 clubes randomicamente sorteados das ligas sul-americanas Já presentes no FIFA 20 Esses últimos 4 times que se classificaram a fase de grupos Via mata-mata preliminares E serão sim adicionados no FIFA 20 Numa atualização posterior A partir de então O modo contará com as 32 equipes participantes do torneio Bom, pessoal, como vocês podem ver Isso já deixa algumas coisas evidentes, né, pessoal? De que as equipes que se classificaram diretamente para a fase de grupos Já estarão disponíveis, obviamente, né, pessoal? Eu vi o vídeo do Mu também Para eu conseguir ter um pouco mais de embasamento Para falar, né, pessoal? Eu vi o vídeo do Mu que ele fez lá Jogando a DLC Libertadores Que você não viu Vai lá dar uma olhada Que lá tem muitas informações também, né, pessoal? Isso já deixa alguma coisa evidente, né, pessoal? De que não teremos o Corinthians nesse modo Porque como vocês podem ver Eles dizem que teremos as equipes que estão disputando a fase de grupo E as equipes que serão incluídas depois As equipes que se classificarem, de fato, né, pessoal? Então nem o Inter está confirmado O Inter tem que se classificar para aparecer no modo, né, pessoal? Ele tem que se classificar para a fase de grupos para aparecer E essas equipes que não estão diretamente Elas serão incluídas numa atualização que virá depois Então a DLC virá E as equipes que entrarão depois, né, pessoal? Com uma atualização algumas semanas depois do lançamento Ela estará, sim, sendo adicionada, né, pessoal? Beleza? Bom, aqui realmente é o grande ponto, né, pessoal? E os clubes e jogadores brasileiros Que é o que a galera mais quer saber Pelo menos aqui a galera canarinha, né, velho? Aqui o pessoal do Brasil quer saber muito disso Será que teremos jogadores brasileiros? Quem se recorda no vídeo de ontem, né, pessoal? Eu trouxe para vocês falando de que até o momento A versão que eles estão jogando lá na Argentina Não temos jogadores brasileiros Porém a informação que tínhamos É de que a EA Sports estava tentando, sim, uma ação jurídica, né? Com a Comebol que liberassem, sim, os jogadores O nome dos jogadores brasileiros Porém, aqui, eles deram a cartada final de se teremos Ou não teremos Se eles licenciarão ou permanecerão genéricos Vamos ler aqui para vocês Após baixar a atualização, você poderá jogar com times Com todos os times brasileiros no FIFA 20 Trajando seus escudos e uniformes oficiais Nos modos Exibição, Carreira e no modo Torneio Comebol Libertadores Entretanto, nomes e aparências dos seus jogadores Permanecerão genéricos Jogadores de clubes brasileiros Continuam fora do FIFA 20 Ultimate Team Todos os outros países da Comebol terão os nomes corretos De seus clubes e jogadores nos modos Exibição E também Torneio do FIFA 20 Isso, então, não deixa nada mais claro De que os jogadores brasileiros do São Paulo Do Palmeiras, do Vasco da Gama Estarão, sim, genéricos, pessoal Infelizmente, isso permanecerá Não apenas nas equipes da Libertadores Mas também na Sul-Americana Como o Fluminense, o Fortaleza e assim por diante Então, não teremos nenhum jogador do Campeonato Brasileiro Eu quero destacar algo aqui Que eu vi no vídeo do Mu, pessoal Que ele falou, sim, ele meio que deu uma defendida na EA Sports Quanto a isso, de que é difícil e tal Porque, como vocês sabem, aqui no Brasil Eles têm que ir licenciando homem a homem Tem que negociar com um jogador específico Para licenciar a imagem dele, né, pessoal E ele disse que isso era difícil de ser feito e tal Que isso era complicado Bom, pessoal, realmente eu acho que... Não, né, mano? Acho que eles poderiam, sim, né, cara? Eles poderiam ir atrás de jogadores brasileiros Se eles querem fazer, né, pessoal? Uma DLC bacana Eles teriam que ir lá e incluir Pelo menos o principal país que disputa esse torneio, né, cara? Então isso é, mano, é deprimente, né, cara? É indefensável, né, cara? Não tem como defender a EA Sports, né? Eles poderiam ir lá muito bem e tentar negociar com os jogadores Porque, como vocês estão vendo, nem a Libertadores Nem o próprio Campeonato Brasileiro dá o direito de utilizar o nome dos jogadores Então a Konami vai lá, cara A Konami não tem o direito de utilizar o nome dos jogadores Por ter a parceria com a CBF Então eles vão lá homem a homem e conseguem, sim, fazer isso E trazer um jogo mais completo aqui para nós brasileiros E a EA Sports que tem mais dinheiro Conseguiria também fazer isso sem dúvida nenhuma, né, pessoal? É só excluir os jogadores que estão processando Porque não são poucos Tem muitos jogadores ainda em atividade aqui no Campeonato Brasileiro Que estão processando eles E era só não colocar esses jogadores e manter os outros Que eu tenho certeza que gostariam de aparecer no jogo, né, pessoal? Então isso eu diria que é descaso da EA Sports Porque eles poderiam, eles têm recursos Eles têm uma equipe para isso Então se fosse só um pouquinho de boa vontade Eles conseguiriam incluir os jogadores brasileiros, né, pessoal? Isso realmente é bem deprimente Nós hypamos tanto essa DLC Falamos tanto que viria com os times brasileiros E agora recebemos essa notícia de que eles permanecerão genéricos, infelizmente Posso jogar com Mocha Júnior e River Plate? Beleza, serão equipes jogáveis com seus verdadeiros nomes E essa pergunta se faz por parte dessas equipes ainda serem exclusivas da Konami Porém elas estarão, sim, licenciadas pela Comebol Dar o direito de utilizar as equipes Então acho que eles só estarão presentes lá só no modo, né, pessoal? Então eles terão jogadores, sim, originais, né, pessoal? Então porque realmente a Argentina dá o direito, né, de ter o direito do time E o time realmente cuida da imagem do jogador Então lá eles têm o direito, sim, de utilizar a imagem do jogador Porém aqui no Brasil isso não acontece, infelizmente Terá impacto em jogos e assalvos no modo carreira? Todos os jogos iniciados apoiam Acho que isso daqui, se quem quiser ler, né, pessoal? Acho que isso daqui não deve ser muito interessante Como posso jogar a Comebol Sul-Americana no FIFA 20, né, pessoal? Beleza, isso daqui também nós já sabemos que é só você ir lá e selecionar, não tem segredo Como ter a experiência das competições Comebol no Ultimate Team? Beleza, o Ultimate Team e tal terá mais de 500 jogadores da Comebol com itens especiais Lembrando que os jogadores do Campeonato Brasileiro não aparecerão São genéricos, obviamente, então não aparecerão no Ultimate Team, né, pessoal? Posso jogar uma partida da Comebol Libertadores entre clubes não Comebol? Acho que clubes que não jogam... Deixa eu ver Sim, você poderá jogar uma partida entre um Comebol e um time não Comebol Por exemplo, é, foi o que eu pensei A partir do modo exibição Então vocês poderão jogar Real Madrid... Será que poder jogar com dois não Comebol, como o caso do Real Madrid e Barcelona Ou jogar Libertadores? Seria zoado, mas seria interessante também, né, pessoal? Beleza Isso, foi só isso, né, pessoal? Então se bastou a isso Isso é tudo que temos por hoje Eu acho que esclareceu muitas dúvidas Já temos basicamente um bom embasamento Temos muitas informações de como essa DLC deve funcionar, né, pessoal? Eu sei que a maioria de vocês entenderam agora como ela virá, como ela chegará Depois de eu trazer esse vídeo pra vocês esclarecer a dúvida da maioria das pessoas, né, pessoal? Então, e agora? Agora, você ainda está tão animado assim quanto você estava ontem, por exemplo, com essa DLC? Eu não estou mais tão animado assim Porque era a minha esperança de ter os jogadores brasileiros Agora realmente sabemos que não terá de forma alguma Então, realmente será uma DLC que será bacana ter no jogo Porém, vocês irão ter que jogar com os jogadores genéricos, infelizmente, né, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Eu irei voltar a trazer vídeos de PES, obviamente Como já saiu a DLC semana passada Não temos muito o que falar de PES Então, como a galera ainda está no hype da DLC da Libertadores Eu estou trazendo muitos vídeos informando vocês Então, se você curte PES, fica tranquilo Que a partir da próxima semana, ou ainda essa Iremos retornar com os vídeos normais aqui no canal, beleza? Então, eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada Até a próxima E falou!